Obrigada, Sr. Presidente. Aprovámos nesta casa a suspensão das negociações do Acordo de SWIFT. Já é difícil de explicar aos cidadãos europeus que a União Europeia tem entrado em negociações com os Estados Unidos para um acordo que permita a transferência de todos os dados relativos a todas as transferências bancárias operadas no espaço da União Europeia para as autoridades norte-americanas sem ter rigorosamente nada de volta, nada em troca. E isto é um abuso e já é difícil de explicá-lo, mas seria ainda mais difícil de explicar que depois do escândalo do NSA e depois das revelações de Edward Snowen a União Europeia nada fizesse, é isto que se está a preparar para fazer, é nada fazer continuar as negociações. Portanto, é muito bom que este Parlamento tenha aprovado a suspensão do Acordo de SWIFT, mas não chega porque este acordo é vergonhoso para os cidadãos europeus e, portanto, este acordo deve ser anulado. Legenda Adriana Zanotto